Música 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 Prepara-se Zigo para a cobrança Essa galera ta com gol do Coca Preparou-se Zigo, apontou, atirou, colocou, entrou Gol Gol, Gol, Gol Gol, Gol Zigo, Zigo Zigo, desempatando Com um golão sensacional Tapa no gogô Tapa no gogô, galera Lá no ângulo esquerdo Uma bola descaindo Zigo, desempatando Quem sabe, sabe Aos 27 e 27 da segunda etapa Agora, coluna 1 No jogo 1, Mengão 2 Deu galo de novo José Carlos Araújo Aleluia, inverso em jogada para a direita Música 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 Música